Bem pessoal, vou falar agora quatro fatos que ainda não sabemos sobre a Covid, do que vai acontecer e que sem dúvida são coisas que estão trazendo atenção de pesquisadores, de cientistas do mundo inteiro. O primeiro fato e um dos fatos mais relevantes é justamente sobre as características das mutações. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. Durante todo o processo que a gente viu da evolução da Covid, a gente percebeu que algumas características aconteceram. Característica número um, o vírus ficou cada vez com potencial maior de infectar as pessoas. Já começou muito grave essa parte de infecção, mas realmente essa foi uma característica muito clara dele. A segunda coisa é a capacidade de matar as pessoas, quem pega, mesmo que não está vacinado, quem tudo isso, ela caiu um pouco. Então essas duas características foram características que aconteceu nesse processo evolutivo do vírus, mas a gente não sabe para que caminho isso vai. O vírus pode acontecer de ele ficar mais letal? O vírus pode continuar ainda, aumentar mais ainda o grau de infecção dele nas pessoas, inclusive com pessoas já vacinadas? A gente não sabe que caminho isso está seguindo. A tendência, o que tudo indica, até a tendência do comportamento dele, é que o vírus está cada vez pegando mais gente, mas está caindo sim a taxa dele de mortalidade, para quem está infectado por ele. Então essa é a primeira dúvida que a gente tem, que é natural, é esperado, todos os surtos, os vírus que a gente teve, a gente tem que acompanhar, para a gente ver que comportamento ele vai ter. Segunda característica dele, que comprometimento neurológico, e aí entra um pouco na minha área, ele vai ter no longo prazo. A gente sabe sim que no curto prazo, o vírus do Covid atingiu o sistema nervoso central, aterou várias partes dos nervos periféricos, inclusive o olfato, deu alteração cognitiva dos pacientes, mas a gente não sabe o que vai acontecer no longo prazo. A gente já sabe algumas coisas, tem trabalhos mostrando que ele aumentou, nesse curto período, vamos colocar assim, de dois anos, a alteração ou doenças degenerativas, então muito provavelmente ele acelerou pessoas que já tinham uma tendência, então nesses dois anos apareceram sim mais doenças neurodegenerativas, em especial Parkinson e Alzheimer, nos pacientes que tiveram Covid. Terceiro aspecto, se os fatores pró-trombóticos que acontecem na Covid, ele se sustenta no longo prazo, por quê? Outra característica que aconteceu também foi que perceberam que as pessoas que tiveram Covid, eles, acompanhamento por mais de dois anos, tiveram incidência maior de fatores pró-trombóticos, né? E aí, no caso do AVC, que também entra na minha área de neuro, ele teve um destaque muito grande. Então, muita gente tem acompanhado e tem analisado isso, o que vai acontecer nesse período do longo prazo, de pós-Covid, né? Será que alguma dessas características dos pacientes, isso vai acontecer com a frequência maior, o grau de trombose, tipos de trombose, né? O que é que vai acontecer com as pessoas logo depois? Lembrando, a grande preocupação de todo mundo é no momento agudo, né? A pessoa infectou com Covid, o que vai acontecer com ela? Mas a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas no longo prazo, nesse aspecto da trombose, né? E o quarto aspecto, que muita gente também tem preocupado muito, são quanto tempo vão durar as consequências, né? Que todo mundo tem chamado, né? De Covid longo, né? Ou sequelas pós-Covid, né? Quanto tempo essas sequelas duram? Então, você percebe que se, sim, são quatro dúvidas que a gente continua com Covid, normalmente essas dúvidas são do longo prazo. Por que do longo prazo? Porque a gente não chegou ainda nele pra saber o que vai acontecer com a Covid, né? Então, essas características, resumindo pra você, né? Pra onde tá indo essas mutações? Se vai continuar essa tendência, maior infecção e menor taxa de agravamento, né? Segunda dúvida, né? Que são dos fatores, né? Do risco que a Covid tem de doença degenerativa, em especial o Alzheimer e Parkinson, né? O que vai acontecer isso no longo prazo? No curto prazo, vamos colocar assim, de dois anos, a gente viu que aumentou-se a incidência, já tem trabalhos mostrando, já vi esse vídeo aqui no canal. Terceira dúvida que a gente tem, os fatores pró-trombóticos, né? De trombose, AVC, que aumentou também nesse médio prazo, né? De dois anos, quem teve Covid, comparado com quem não teve Covid, também foi outro fator bem relevante. E o quarto fator que eu falei com vocês é as consequências do Covid longo, Covid longo prazo, quanto tempo ele dura, né? E aí entra, né, transtorno de ansiedade, a gente tá visto aumentado muito nas pessoas, depressão de quem teve Covid, a parte respiratória também dos pacientes, bastante prejudicado nesse pós-Covid, né? E além disso, o brain fog, que são as alterações neurológicas, né? Perda de memória, queixa de esquecimento, quanto tempo isso vai durar, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço, não é nada pra ninguém se desesperar, se vacine, se proteja de pegar novamente outras variantes, outras mutações de Covid e fique atento às novidades, tá bom? Ciência é assim, é dinâmica e o tempo todo a gente vai ter novidades. Espero que tenha ajudado, um abraço.